A CIDADE NO BRASIL Eu conheço as salas e as passagens secretas, como a que tem atrás do quadro do vovô que abre quando a gente aperta a força triangular dele. Como sabe? A CIDADE NO BRASIL 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 Socorro, socorro Para com isso, não me faça Socorro, alguém Temos um caso de clone do mal aqui Eu não sou um clone, eu... Esquece Isso vai calar minha boca 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 Poxa, melhor não ficar pensando nisso Isso vai calar minha boca Eu tenho uma franquia? Eu tenho uma franquia? Posso abrir uma unidade? É num aeroporto? Eu tenho uma franquia 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 Vamos lá. Mas se eu criar uma play-guia só porque vi a play-guia no futuro, a minha cabeça tá doendo. Tô curiosa pra conhecer a culinária local. Espero que tenha pimenta e fritura. Tchau. 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 Inscreva-se Hum, misteriosa fritura apimentada. 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 Hum, sim, misteriosa. Tchau, tchau. 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 Tchau.